11 horas e 11 minutos, 11 e 11, dia 27 de janeiro, 11 horas e 11, 27 de janeiro de 2013. Estamos aqui no telhado Ana Maria, aqui na Mutinga, Pirituba, São Paulo, Brasil, estamos aqui. Vamos lá, todo mundo aí já teve uma etapa, o primeiro já foi. Vamos lá, vamos lá. Essa coisa aqui não tem a minha antes, certo? É uma coisa já imotona. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vai ao sul. Aí, ó, nasce da minha antes, a gente da Brasileira, a gente da Brasileira, e está no lugar. Tá ajudando... Um já vai pregando, o outro vai parafugando, o outro vai cortando, mais dois vim prazando. Estamos em 10 pessoas aqui, 10, só que sim tem 5. 7 de janeiro, 2000, 11 horas e 40 minutos, 11 horas e 40 minutos, 11 horas e 40 minutos. nine horas e 44 minutos, nove über 60 minutos. courtside de Estado de Governo, 12 horas e 45 minutos, 14 horas e 40 minutos. Esse é realmente bastante elaborate, quando o resto é 1%. Então, é 3 horas e 24 minutos, 24 horas, 24 horas, 24 horas e 24 horas e 24 horas. Muitas quatro horas, 24 horas e 24 horas e 24 horas, 24 horas, 24 horas depois. Eu nasci pra vencer, eu nasci pra ganhar Não aceito perder, agora eu vim pra buscar Eu nasci pra vencer, eu nasci pra ganhar Não aceito perder, agora eu vim pra buscar Tamo junto misturado, envolvido lado a lado Liga nóis, canta assim Eu nasci pra vencer, eu nasci pra vencer Tamo junto misturado, envolvido lado a lado Liga nóis, canta assim Eu vim pra buscar Tamo junto misturado, envolvido lado a lado Liga nóis, canta assim Tamo junto misturado, envolvido lado a lado Liga nóis, canta assim Eu venho comendo uma bolachinha E ali que a bola menina, ele tá comendo mais, ó Ó, velho Ó, a mão dele tá comendo de lado Aqui, ó Ó Liga nóis, canta assim Ó Tá Liga nóis, canta assim A bola mais E não comer nada Toma pra você, ó Não, vou gerar até eu cair Não, nós merecemos Eu tenho duas bolachas, mano Olha lá, olha lá, olha o rosto Com meu pacote inteiro A caladeira, ó Olha o bocão A mim tem um bocão que é ave maria, mano O dia 27 de janeiro de 2013 A chuva vem aí, mas nós somos poderosos Vamos trabalhar rapidão pra fechar logo Ó lá 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 Daqui duas horas já era Tudo pronto Estamos fazendo a terceira parte Tá de pronto aí Pegaram o ar Não vai barulhar ainda Se nós quiser Vai cobrar um pouquinho mais aí A chuva Então nós terminamos Meio dia 55 Quase uma hora da tarde E a gente fecha de janeiro de 2020 Nós também quase Meio dia 1 hora, né Quase uma hora da tarde No dia todo mundo já caindo até fora Mas vamos terminar A gente Tomar a sucreza da água, né Um homem de moral Não fica no chão O rumo, né Nem quer que brilhe Vai dar pra gente terminar Reconhece a queda E não desanima Levanta, sacode a coelha Da volta por cima Levanta, sacode a coelha Da volta por cima Chorei Vai, ó, vai, ó Não me pedirei a entender Todos viram fingir Saí e pegado no dia Pena de mim não precisava Ali onde eu chorei Vai, vamos fazer a pedra Dar a volta O rumo, né